Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, eu antes de colocar questões, eu já percebi que quem trouxe os livros foi o Partido Socialista e eu percebo que eles estão um bocadinho acanhados em pedir-lhe um autógrafo. No final, se conseguir facultar-lhes isso, permita-me que seja eu a pedir, porque eu notei que eles estão um bocado condicionados. Mas, relativamente às perguntas que eu gostava de colocar, o ex-Ministro das Finanças, Fernando Medina veio aqui há uns tempos dizer que a redução da dívida em 2023 tinha devido ao crescimento económico e ao emprego e omitiu deliberadamente o fenómeno da inflação e o grande contributo que a inflação deu para a redução da dívida e para toda a dinâmica da receita fiscal, etc. O jornal Eco, no dia 6 de março, inclusive fez uma peça que eu acho interessante, em que dizia que 81% da redução da dívida pública em 2023 se devia a este fenómeno da inflação. E a pergunta que eu gostava de colocar é, já que os partidos se desviaram do tema do requerimento, portanto, antecipando aquilo que será a redução regimental dentro de algumas semanas, portanto, se não é importante nós termos uma estratégia de redução da dívida pública que seja estrutural e não meramente conjuntural, que foi aquilo que o Partido Socialista andou a fazer, à medida que os serviços públicos também se degradavam, como é sabido. Dizer também que nós verificamos, e ainda não foi falado aqui suficientemente sobre isto, este tema, a antecipação de dividendos, portanto, a distribuição de dividendos das águas de Portugal, da Casa da Moeda, entre outros, que aconteceu em 2023 de forma atípica. O Partido Socialista tem dito que houve injeção de um valor muito superior nas empresas públicas, esquece-se de dizer que essas injeções normalmente são prática ou foram prática do Partido Socialista ao longo dos anos em que governou, porque deixavam os fornecedores, em muitos casos, os fornecedores à espera de receber durante 11 meses e só no final do ano é que iam fazer injeções em massa. Portanto, tudo o que foi atípico foi essa distribuição de dividendos, por pouco que seja, confirma ou não isto que eu estou a dizer. E depois sobre, para terminar mesmo, Sr. Presidente, relativamente à Sra. Deputada Marina Gonçalves, que ainda agora falava sobre o que é que é essencial e tal, Sra. Deputada, eu verifico, por exemplo, nas despesas extraordinárias, pelo menos 134 milhões poderiam ser questionáveis. E depois nas resoluções de Conselhos dos Ministros, nas resoluções de Conselhos dos Ministros temos semicondutores, empreitadas, fibra óptica, fomento cultural, não podia esperar uns dias, não podia esperar uns dias. Eram promessas, eram promessas que estavam a fazer para as eleições, era isso.